Verso de João Batista de Oliveira, a madrinha do... Putrilha Otanão, Palo de Irmã, Pola, Baranha Otanão, Domador enforquilhado, repumpando o coração, E o amadrinhador, O outro, sublando de cruzar, um defendendo-se por instinto, na boca um inteiro do atalho, o outro, garantindo sustento, baixando o manutençado, e os olhos sempre atentos ao que se encontra este lado. Uma cena campichana de retrada além da rua. Uma cena de disputa entre o outro e o outro. Uma cena que consagra apenas um vencedor. Mas qual o papel nessa luta? Toma, dá-la pra minha boca. Talvez mais um figurante neste campeio, será? Talvez mais um voluntário derrete as provas na mão? Ou quem sabe, algum peão que saia mandar a cavalo? Não. Por certo, este é um regal. Um anjo santo divino. Confrontando esses malinos que tentam plantar nos bastos, um domador por destino que ganha vida nos bastos. Este é como o pai. Agarrando a cria nos braços. Livrando o filho dos cascos, quando um selvagem dispara, antecipando os passos de um venhato atacado. Também, é um guitarra, acaricindo o seu filho. Às vezes, um pochiche abaixo. Às vezes, é agarrador, embalando com carinho os peças do empajador. Por vezes, é um jovem pué, imortalizando o meu irmão. Sim, expressando sentimentos em lutas quase perdidas, pois sempre encontra argumentos para salvar o meu. Por que não? Um chegador das antigas esmarinas. Preservando noite e dia o respeito, a simplicidade. A simplicidade. Concretizando a nostalgia de viver a liberdade. Este é a matrinha do. Este é a matrinha do. Este é a matrinha do amor. Diferente. A matrinha do amor. Este é um dia. Ala Aná. Parece Uma luz cintilante Um tema de inspiração Iluminando caminhos cobertos de sua vida Parece uma bênção divina Um elemento solidário Arrondar a nós perdidas Desculpado de nada Até recordo Um tal João Levantando o pé da terra Bordando o longo da serra Um cavalo redomando Para sustento dos céus Não voltava com a sua Pois João Feiava a tua morte Amadrinhado Por Deus Muito obrigado Amadrinhado Amadrinhado Amadrinhado